Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 16 de março. E a gente começa essa edição falando ao vivo com o repórter Ney Pereira, ele está lá no Palácio do Planalto e tem outras informações sobre a agenda do presidente Michel Temer para o dia de hoje. Olá Ney, muito bom dia para você. Bom dia Carla, bom dia a todos, pois é Carla, o presidente Michel Temer cumpre a agenda no estado de São Paulo nesta sexta-feira. Às três horas da tarde ele participa da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária em Caraguatatuba, no litoral norte do estado. Somente no estado de São Paulo serão liberados mais de 9 mil títulos urbanos do programa Reurbe do Ministério das Cidades. Essa entrega de títulos também vai ocorrer em outros estados, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Pará e Rondônia. As cerimônias serão simultâneas e o presidente será representado por ministros de estados. Serão entregues mais de 90 mil títulos em todo o país. O governo vai liberar também cerca de 12 milhões de reais para as pessoas que receberam os títulos de propriedades rurais. A estimativa é que até o final do ano cerca de 85 milhões de reais sejam liberados para os novos proprietários de lotes rurais. Bem, e ontem o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto de liberação de recursos para a retomada do BRT de Goiânia. A estimativa é que o corredor exclusivo de ônibus vá beneficiar cerca de 120 mil pessoas por dia em Goiânia e na região metropolitana quando o empreendimento estiver totalmente concluído. Eu acompanhei essa cerimônia. Vamos ver os detalhes na reportagem. O contrato assinado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Goiânia libera 140 milhões de reais em financiamento do FGTS para a retomada da obra do trecho norte-sul do BRT da capital de Goiás. A contrapartida do município será de 52,6 milhões de reais. As obras do corredor exclusivo de ônibus estavam paradas por falta de recursos. A busca do governo federal, com a determinação do presidente Michel Temer, é de fato que a gente consiga celebrar a retomada de todas as obras. Obras de habitação, obras de saneamento, obras de mobilidade e, fundamentalmente, as obras de mobilidade urbana que fazem a diferença na vida das pessoas. Retomamos obras no estado de Sergipe, obras no estado do nosso ministro Moreira do Piauí, que será inaugurada nos próximos dias. Obras viárias, urbanas, de todo gênero, de todo modo, para que nós consigamos melhorar a qualidade do transporte público municipal. Nós estaremos gerando milhares de empregos, trazendo ao final dela a oportunidade de toda essa população estar usufruindo de melhor qualidade no transporte coletivo. O trecho norte-sul do BRT, de aproximadamente 17 quilômetros, deve ser concluído em um prazo de um ano e meio. Quando todo o empreendimento estiver finalizado, o que inclui o eixo leste-oeste, vai beneficiar cerca de 120 mil pessoas por dia e atender a 148 bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia na região metropolitana. O presidente Michel Temer falou do empenho do governo em concluir obras que estavam paradas em todo o país, como as moradias do Minha Casa Minha Vida e a transposição do Rio São Francisco. Segundo Temer, a conclusão do BRT de Goiânia vai trazer mais dignidade para os moradores da cidade. O que mais o pai e a mãe de família querem é um deslocamento ágil, um deslocamento rápido. Isso está muito ligado à ideia, interessante, à ideia constitucional da dignidade da pessoa humana. As coisas indignas são falta de emprego, nós estamos combatendo o desemprego, serão deslocamentos muito longos. Vejam que quando surgiram movimentos pela mobilidade urbana, não é, Baldi? Em 2013, 2014, foi porque, interessante, as pessoas conseguiram adquirir seu carro, mas ao adquirir seu carro, entram no trânsito nas grandes cidades e levam duas, três horas para chegar ao trabalho, de igual maneira, para voltar para casa, ou seja, algo indigno. O BRT, de alguma maneira, traz a ideia dessa dignidade de locomoção, digamos assim. A pessoa chega mais cedo em casa ou chega mais cedo no trabalho. E olha, o presidente Michel Temer designou que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, acompanhe pessoalmente as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Na capital carioca, Jungmann se reuniu com representantes das forças policiais e garantiu que os responsáveis pelo crime serão punidos. Participaram da reunião com o ministro Raul Jungmann, os diretores gerais da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, diretores da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o interventor, general Braga Neto. O ministro Raul Jungmann afirmou que vai acompanhar pessoalmente o caso, que as investigações vão ficar a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas que, como o Estado está sob intervenção federal, será um trabalho integrado. Nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. Pelo tempo que for necessário e ao custo que for necessário, mas nós vamos fazer justiça, que estão aqui trabalhando de forma integrada, as Polícias Estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar e, juntamente com eles, a Polícia Federal, a ABIN, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Inteligência das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Todos, todos, somando esforços para que a justiça seja feita. E esse bárbaro crime, ele tem a devida punição e os seus responsáveis vão parar na cadeia. A vereadora Marielle Franco, de 38 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira, no centro do Rio de Janeiro, quando o carro em que estava foi atingido por tiros. O motorista Anderson Pedro Gomes também morreu no ataque. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio. Ela se formou em Sociologia e fez mestrado em Administração Pública. Nas eleições municipais de 2016, Marielle foi a quinta vereadora com o maior número de votos. Ela era afiliada ao PSOL e cumpriu o primeiro mandato como vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Em Brasília, durante o lançamento do programa Brasil Mais Jovem, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio em memória de Marielle e do motorista Anderson. Mais cedo, em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Temer afirmou que o assassinato de Marielle e de Anderson era um atentado à democracia. O presidente prestou solidariedade às famílias das vítimas e lembrou que a vereadora fazia um trabalho para preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. No particular, no caso especial que nós estamos aqui discutindo, trata-se do assassinato de uma representante popular que, ao que sei, fazia manifestações, trabalhos com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade por força das organizações criminosas. A Polícia Federal deteve três pessoas e apreendeu 232 quilos de cocaína em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Há suspeita de que a droga seria distribuída a comunidades no Estado por meio de pequenas embarcações. Os policiais federais receberam uma denúncia anônima que os levou até a praia de Coroa Grande. A Polícia Federal apreendeu lá também uma embarcação que estava em nome de parente de um dos presos, além de um motor de popa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.